Está bem, a gente estava bem focado nesse jogo hoje, acho que a gente fez um papel importante dentro de campo, atuação convincente, tranquila, e agora a gente tem a semana toda para pensar ainda, o final é final de semana, mas a gente tem 3 ou 4 dias para pensar a respeito. Pedro, você vem me revezando a tonalidade agora com o Rafael Sobbs, o que é importante para ti? É isso? Tem aprendido algumas lições com ele? Tem observado, mesmo que no campo, no banco de reservas, daqui a pouco até no treinamento? Como está sendo essa experiência? Está sendo muito positivo, todo jogador quer jogar, isso é saudável, tanto eu quanto o Sobbs, quanto o Trelles, quanto o Jonathan Alves, todo mundo quer jogar, quer estar participando, quer estar ajudando a equipe da melhor maneira possível, só que é importante também, o Sobbs entrou lá, fez o gol, eu entrei hoje, consegui criar bastante para a equipe, segurar bastante a bola, acho que é importante estar somando para a equipe cada vez mais. Daí, portanto, Pedro Lucas chega no melhor momento possível, presidente? Evoluindo, acredito, ainda evoluindo, acho que o presidente e o Odair já falaram que a gente vai crescer durante a temporada, ainda durante a Libertadores, e eu acredito muito nisso, a gente está em bastante jogos sem perder, e isso é importante para dar consistência para a equipe. Todo sentido, não tomar gol é o primeiro princípio da parte de trás, e a gente vem crescendo, como eu falei, eu achei que a nossa zaga, ele fez uma excelente partida. Isso passa confiança, né, para os atacantes poderem jogar mais soltos. Hoje, pô, o Nico em grande noite, o Sobbs também ajudou muito, muito inteligente na frente. Então, a gente, como equipe, vai evoluindo, vai ganhando essa segurança, e agora é aproveitar que a gente tem essa boa sequência e usar isso a nosso favor. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Brasil no começo do ano, oscilando bastante, mas vocês sempre defenderam muito o trabalho. O que foi fundamental para esse crescimento, para essa melhora, para essa sequência muito boa do Internacional até o momento? A parte física pesa um pouco no início, e isso sobressai, né, nas outras equipes que a gente enfrentou no igual ao chão já tem muito mais tempo de treinamento. Aí você vê bola diferente, às vezes é campo diferente, e isso acaba sentindo um pouco, mas a gente se conhece, a gente sabe onde a gente quer chegar, já há um entrosamento, já há um entendimento do que o treinador pede. Às vezes fica meio repetitivo, mas é importante, não tem jeito. E fora isso, é repetição, é concentração, é validade que a gente sempre soube que ter. A gente vai começando a colocar para fora e a gente pode voltar a se encaixar. É um chute meio a queimar roupa, estava muito próximo, e ele está batendo, tem nos ajudado bastante, é um grande goleiro. E agora vamos seguir no campeonato agora, seguir no calchão agora, e buscar essa vitória. Eu queria saber da importância de abrir quatro pontos e com uma possível vitória do River abrir sete pontos de distância do segundo colocado. Cara, como eu disse, agora nosso foco a partir de amanhã é o Grenal. Acho que não adianta falar do próximo jogo do River Plate, é claro, a gente sabe que é um jogo muito importante, mas nosso foco no momento é o Grenal. Aí, semana que vem, a gente deixa para fazer esses últimos ajustes, pensar nesse próximo jogo da Libertadores. Falando de Grenal, no segundo tempo, o Vitor fez o primeiro tempo maravilhoso para o Mouros, no segundo tempo administrou o Mário já pensando em se focar no Vitor Grenal? Não, cara, nossa estratégia era gastar o tempo com a bola no pé, até cansar o adversário, acho que conseguimos fazer da melhor maneira. Controlamos bastante o jogo, até na marcação, não demos muitas chances de gol para o adversário, mas acredito que a gente está no caminho certo, o trabalho no dia a dia vem sendo muito bom e a gente está em uma batida bem boa. No ano passado a gente classificou para essa Libertadores, já pensamos na pré-temporada e fazemos uma boa pré-temporada para começar essa Libertadores boa e, graças a Deus, já soube. Zeca, uma atuação convincente do Inter Nacional, talvez a melhor atuação do ano até este momento. O que foi? Foi a motivação da competição? O que aconteceu diferente do que a gente estava acostumado de ver do Inter nesse campeonato gaúcho? São circunstâncias diferentes, são times diferentes. O jogo contra o Palestino é um time que toca bem a bola e filtra bem pelo meio. Chegamos um pouco de dificuldade e ganhamos o jogo lá, porém foi muito difícil. Esse jogo foi difícil, mas a gente trabalhou bastante a bola e não seguraram mais o time lá atrás, isso facilitou essa troca de bola e o Nico foi feliz para a segunda. E entra como favorito no Grenal o Inter agora pela campanha na Libertadores? Eu já sabia que iam falar isso, mas a gente sempre, como eu sempre dou entrevista, a gente conversa entre a gente, a gente está focado, a gente treina bastante, sabe? A gente não procura perder esse foco e a gente vai fazer um grande jogo lá, eu tenho certeza, e vamos para cima. Melano. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Mais água. Obrigado.